E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Bertini, esse é o Básico do Básico, se você não está seguindo o meu canal, ó meu, faz favor, né? Hoje um vídeo é diferente, hoje eu vou gravar um pequeno vídeo pra falar sobre o release da minha gravadora, da Religari Records, o release do Bruno, do Marshmally. Cara, ouçam e tirem suas conclusões, né? Porque eu falo, falo, parece que não adianta muito, né? Então ouçam a solidez do trabalho do cara, depois abram a página do projeto dele no Beatport, vejam a quantidade de release que esse cara já tem, diversas gravadoras, entendeu, meu? É um cara que devia ter muito mais reconhecimento do trabalho dele do que ele recebe, é uma injustiça, ao meu ver, tá ligado? Essa molecada da nova geração, um cara muito mais sólido, muito mais produtivo que muitos desses que estão aí já, entendeu, meu? Achando que faz muita coisa, tá ligado, meu? Porque a real é essa, tá ligado, velho? Trabalho é trabalho, tá ligado? Produtinho é produtinho, saca? O cara é sólido. Eu recomendo, tá de parabéns, mano, obrigado pela confiança, pelo carinho, pelo respeito da nossa label. Você sabe que a gente tá na mesma caminhada, né, mano? Tamo junto, parabéns. E esse é o básico do básico de hoje. O básico do básico de hoje, aprendam, pelo menos, entendeu, a conhecer um projeto bom, sólido. Isso é a dica básica, vai pesquisar o que ele tem, o que o cara já fez, você vai descobrir, você vai nos surpreender também. Beleza? É nóis. Beleza? Beleza?